As conversas detalhadas no inquérito trazem nomes de jogadores de vários times brasileiros. Nesse vídeo publicado nas redes sociais, o volante Auremi, que teve o nome citado, se explica. Na época, ele jogava no Goiás, hoje no CRB. Eu nunca fiz parte de qualquer tipo de aposta, nunca participei de jogos de aposta e nem sequer fui abordado por qualquer tipo de apostador. Só queria deixar isso claro para que ficasse registrado. A Associação Nacional de Jogos e Loterias, que regula o mercado de apostas esportivas, disse que lamenta e condena qualquer ação de cunho ilícito que prejudique o esporte, a prática do jogo responsável e a integridade dos resultados. Esclarece ainda que está investindo em programas de monitoramento de atitudes suspeitas e bloqueio dessas apostas. Até agora, 15 jogadores foram indiciados nas duas fases da investigação do Ministério Público. Desses, três foram afastados pelos clubes, quatro estão desempregados e oito continuam jogando normalmente. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva disse que os jogadores podem ser banidos do futebol. O presidente do Tribunal de Justiça Desportivo Goiano diz que só de receber a promessa, mesmo que o fato não se consuma, o jogador pode ser punido. Serão banidos aqueles que reincindirem na prática. Existe um artigo que diz que ele pode ser punido quando ele receber a promessa, quando ele receber o dinheiro para manipular o resultado ou para causar prejuízo à associação ou ao clube que ele pertence, que pode vir de 100 a 100 mil reais de multa e pode vir de 360 dias a 720 dias de punição e afastamento. Ou vendo, havendo, perdão, ele recorrendo no mesmo crime, ele pode ser banido do esporte. Quando ele provar que ele foi, recebeu mais de uma vez, que ele recebeu a proposta mais de uma vez e que ele se apropriou indevidamente um dinheiro para praticar uma falta, um tiro de meta, um escanteio, alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Obrigado.